Hoje, o tratamento de estrias é um ponto desafiador da estética. Então, quando o cliente chega com essa queixa no consultório, o ideal é que aconteça uma associação de técnicas. Geralmente, iniciamos com uma injeçãozinha de CO2, um estímulo mais leve de colágeno, podendo finalizar com um laser, um laser ablativo, algo mais profundo para finalizar esse tratamento, mas os resultados são bons.